Olha o que está escrito aqui na camiseta, no colete do Nisael, falar é a melhor solução, tem que conversar, tem que falar, então está sentindo alguma coisa assim, busca ajuda, ferramentas a gente tem, né Nisael? Exato, disponível, né? O CVV é mais um serviço que se coloca à disposição, então por isso que o atendimento é 24 horas todos os dias no telefone, porque dor, ansiedade, angústia não marca hora nem dia. Exatamente. Sentiu, mesmo que eu tenha o profissional marcado para ser atendido, sei lá, semana que vem ou amanhã, mas às vezes eu preciso agora, aqui, e aí eu não tenho, né? Que é aquele momento da angústia, né? Você precisa falar com alguém, daí a tua consulta com o médico é só, sabe Deus quando? Então fala com alguém. Queria te perguntar, Nisael, assim, em relação a, nesse tempo todo que você está trabalhando no CVV, sendo voluntário, você percebe que tem aumentado esses casos de depressão, tendência ao suicídio, por conta, sei lá, da rotina que a gente vive, das redes sociais, de tudo que a gente tem, da pressão de hoje em dia? Os números que foram mostrados há pouco comprovam o que você está colocando, né? Realmente aumentaram, principalmente entre jovens, né? Hoje já se fala de 10 anos, né? Estão, ou seja, de 10 a 30, 10 a 29, depende da pesquisa, mas é um índice muito grande, né? Aumentou entre jovens, mas o que mais ainda tem morte por suicídio são os adultos, os da terceira idade, se diz, né? Então, é importante é buscar essa ajuda. Temos aonde buscar. O CVV é mais um serviço que se coloca. Sem dúvida. Como que a gente pode perceber, notar, às vezes dentro de casa, a gente sabe, todo mundo está preocupado com as suas próprias coisas, de olho no celular e não percebe que está à nossa volta. Como é que a gente percebe que alguém do nosso lado, às vezes, está precisando? Porque tem um... Eu vi um desenho esses dias que a pessoa coloca uma máscara e está sempre feliz, mas no fundo ela não está. E muita gente está se sentindo assim. Coloca a máscara, ó, está tudo certo, mas no fundo do coração não está. Como é que a gente nota isso? Como é que a gente acessa para ajudar? Sabe que o corpo fala muito, né? Então, muitas vezes também, além do corpo, é o que nós comentamos, falamos. Às vezes nós colocamos frases. Não tenho mais vontade de viver, vocês vão viver melhor sem eu, a minha presença aqui não faz mais sentido. Então, são informações que nós ouvimos, mas não damos muita atenção. E achamos que aquilo é uma bobagezinha qualquer, né? Não faz sentido. Porque eu conheço essa pessoa, ela é uma pessoa forte, é uma pessoa inteligente, tem tudo. E por que ela está falando isso? E como é que eu ofereço ajuda? Como é que eu falo para ela? Vem cá, vamos ver como a vida é mais legal? É assim, ó, é perguntando. Do que você está falando? Me coloca. Vamos conversar um pouco? É disponibilizar essa atenção para com ele. E se realmente, para ter tempo, para falar, deixar ele falar sobre isso. E não me colocar as minhas coisas. Apenas deixar ele falar, a pessoa falar do que está sentindo. Ser um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte. E manter sigilo realmente. Isso é muito importante. Fica ali, morre ali, né? Exatamente. Deixa o assunto ali, enterra aí, ó. E é importante também de que, se eu não consigo manter esse sigilo, eu clarifico. Olha, o que você quer falar, eu não consigo. Então, procure uma outra pessoa. Ou indique, se eu sei aonde buscar ajuda, tanto no CVV, quanto temos ali a reportagem que falou do CAPES também, né? Nos postos de saúde também tem o profissional que atende. Mas o importante é buscar ajuda. Maravilha. Nisela, obrigada por estar aqui com a gente nesse Setembro Amarelo. E vamos torcer para que a gente possa se ouvir mais, sair da telinha do celular, sair da frente dessa tecnologia toda e ouvir o próximo. Quem sabe a gente pode ajudar mais, né? Sem dúvida. Precisando é só ligar o 188 ou acessar o site cvv.org.br. Inclusive, Nisela estava me falando que aqueles vídeos que a gente mostrou só um pedacinho ali na matéria, tem muitos outros. Só baixar gratuitamente lá no site do CVV, tá bom? Nisela, obrigada. Nós agradecemos a oportunidade. E obrigada pelo seu trabalho lá no CVV e a toda a equipe.